Mais uma das histórias que o povo, que é o jornalista, que eu não considero jornalista, utiliza para vender matéria, para associar a minha demissão. Ah, eu apurei que você estava avisada, depois dessa situação, apurou com quem? Tem uma fonte oficial falando disso? Quem foi a fonte oficial? Cadê a aspa dessa pessoa? Existe? Ou supôs que, por quê? Silvio Santos tem uma relação, sei lá o quê, e por esse motivo. Suposição não é jornalismo, né? Então, foi uma outra coisa que me incomodou bastante. Você constrói uma carreira para não ter seu nome numa manchete e ter jornalista xingada de idiota. Eu não sou uma jornalista xingada de idiota. Eu sou a jornalista que conseguiu tanta coisa aqui com, na época, o prefeito, para as pessoas que estavam precisando. Eu sou a jornalista que faz pergunta incisiva. Eu sou a jornalista que cobre. Eu sou a jornalista que o político disse que vai fazer e depois eu cobro. Eu sou essa jornalista. Não sou apenas a jornalista que foi xingada de idiota pelo presidente. Então, as pessoas precisam contar as histórias, porque toda história é uma história. Ela não precisa ser ruim para vender. Agora, como eu me senti, de verdade, eu me senti normal. Por quê? Eu trabalhando, eu não estou nem aí se você está me chamando de gatinha, de bonita ou de idiota. Eu estou ali para fazer meu trabalho, meu amor. E se isso vai te incomodar ou se isso vai te agradar? Ali, realmente, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em informar. Então, eu não sou publicitária. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para perguntar. E se você está em uma posição de autoridade, de pessoa pública, você tem que estar preparado para responder perguntas que te agradem e perguntas que não te agradem. Porque eu aprendi uma coisa. Não existe pergunta mal feita. Existe resposta mal dada. Então, ali, ele teve a oportunidade. Por exemplo, os bolsonaristas todos aí que vêm me atacar na rede social. Você ainda recebe a pergunta? Até hoje, amor. Até hoje. Eles precisam entender que a pergunta não foi idiota. Talvez a resposta. Porque ele teve a oportunidade de se retratar e de explicar. Ele poderia aproveitar aquele momento e dizer, eu não quis fazer referência com as vítimas da Covid-19. Eu peço desculpas se as pessoas se sentiram mal ofendidas com relação a isso. A minha abordagem, o meu objetivo era enaltecer o apresentador Siqueira Júnior. Então, ele teve a oportunidade de falar para o Brasil inteiro a versão dele, mas ele optou por me agredir. Então, eu não fiz a pergunta idiota. Quem se comportou como idiota? Não fui eu. Porque eu simplesmente perguntei. Agora, se eu não ouvi uma resposta adequada, paciência. E eu continuei fazendo meu trabalho tranquilamente, porque realmente eu não me senti ofendida. Porque é a característica já do presidente. É um presidente que tem características de misoginia, né? Sexista. Então, eu já estava preparada para aquilo.